Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição, desculpa, peraí, deu um efeito aqui, e sanduíche, vamos lá, de novo. Olá pessoal, sejam mais bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual, eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito. E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast Obscenos São Seus Amigos. Desde junho do ano passado, eu assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil Arroba Jornal Sexual dá destaque a notícias relacionadas à área da sexualidade. E agora, pela Twitch, pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo uma vez por mês o Jornal Sexual, em versão áudio e vídeo. Nesta quarta edição, bem recheada de notícias, traremos as principais notícias, destaques do mês de março da área de sexualidade e que repercutiram muito. Então, vamos lá? Vamos. Mas antes da gente continuar, um aviso. Esse jornal é um jornal que se posiciona abertamente contra a administração atual. Nós somos contra o governo Bolsonaro e contra todos os retrocessos que ele trouxe em todas as áreas. E para demonstrar um pouco como que não existe imparcialidade, a gente decidiu trazer uma mesma notícia coberta por veículos diferentes, para mostrar para vocês como é impossível ser imparcial, até em coisas assim, que não parecem ser, entre muitas aspas, políticas. No portal IG, a gente tem uma manchete que diz, empresa desafia Bezos e Musk e cria foguete em formato de vulva. Aí a notícia diz, a empresa alemã WBF Aeronáutics está desafiando bilionários como Jeff Bezos e Elon Musk ao lançar o projeto de uma nave espacial em formato de vulva. A startup critica o fato de que os bilionários utilizam foguetes em formatos fálicos e afirma que quer restaurar a igualdade de gênero no cosmos. Basicamente, a reportagem é sobre um foguete em forma de vulva. E o IG, vocês podem perceber que a abordagem dele é muito assim, empresa desafia Bezos e Musk. Já o Correio 24 Horas, ele traz essa mesma notícia, só que a manchete é a seguinte, empresa alemã desenvolve nave espacial em formato de vulva. E aí a notícia vai, a empresa alemã WBF Aeronáutics desafiando modelos fálicos da indústria espacial desenvolveu uma nave feminista chamava Vulva Spaceship, com o formato da parte externa da região íntima feminina. Aí, qual que é o nosso objetivo falando isso? A gente percebe claramente que apesar de ser o mesmo assunto, uma publicação é muito mais focada na polêmica e no destaque do enfrentamento contra quem está fazendo foguetes, enquanto que a segunda está mais focada no aspecto feminista da iniciativa. Isso mesmo. Eu acho que esse é um exemplo dentre muitos e fica como um exercício, uma sugestão de exercício de vocês procurarem notícias do dia em outros jornais e compararem as manchetes, como é que a notícia é reportada, para a gente perceber como não existe essa história da imparcialidade. Mas bom, já que essa questão foi esclarecida, a gente vai agora falar de uma notícia que repercutiu bastante nas últimas semanas, mas que é só um exemplo de como no Brasil as pessoas se chocam com qualquer coisa relacionada à esfera sexual. Em matéria do Correio Brasiliense, entrevistaram Givaldo Alves, morador de rua, para pedir a ele a versão da história sobre o flagra que ele teria sofrido dentro de um carro ao fazer sexo com uma mulher casada. Aqui vai um trecho da notícia. Dos dias errantes na rodoviária de Planaltina, a um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todos os países, Givaldo Alves, de 48 anos, ficou conhecido ao ser flagrado no último 9 de março, mantendo relações sexuais com uma mulher dentro de um carro em Planaltina e ser descoberto pelo marido dela, um personal trainer, que reagiu com violência, acusando-o de estuprar a esposa dele. Givaldo chegou a ser internado por conta das agressões, mas recuperado e atualmente vivendo em um abrigo da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele tem dado sua versão sobre o episódio. Esse episódio, acho que muita gente ouviu sobre ele e ele me mobiliza com muita tristeza. Na repercussão que a gente viu desse caso, a gente viu muito sexismo, muito classismo, muito ódio de classe, a torto e a direito, redes afora, jornais afora, enfim. E o tamanho da repercussão parece um bom panorama de como a gente não lida bem com a nossa sexualidade, tampouco com os assuntos relacionados à saúde mental, que foi um outro aspecto que entrou aí nessa conversa. Tem um livro fantástico, que quando eu tava lendo essa notícia, pensando em trazer ela aqui hoje, eu pensei nele. Que, se não me engano, você comprou ele também, Pri, eu lembro de você postar nos stories. Chamado Por que as mulheres têm melhor sexo sobre o socialismo e outros argumentos para a independência econômica, da Christine Gottsen. E aí, nesse livro, ela vai tentar explicar, ela, uma historiadora, assim, incrível, olhou e falou como será que as mulheres sentem prazer lá na União Soviética, na época que tinha a União Soviética. E ela foi fazendo todas essas comparações, assim, ela é uma pessoa muito cuidadosa, historicamente falando, no trabalho que ela faz. E nesse livro, ela faz como se fosse uma comunicação dos trabalhos que ela já fez ao longo da vida, assim, ele é muito didático, recomendo ele fortemente pra absolutamente qualquer mulher. Eu acho que ele é uma leitura, assim, obrigatória. E ela vai mostrar pra gente como que essa independência ou dependência econômica muda a forma que a gente se relaciona com a gente, com nós mesmas, né, e com o sexo como um todo. Aí eu trouxe uma citaçãozinha aqui pra gente ler. Gostemos ou não, o capitalismo mercantiliza quase todos os aspectos da vida privada. Os relacionamentos pessoais demandam tempo e energia e a maioria de nós gasta tudo que tem pra sobreviver dentro de uma economia precária baseada no trabalho autônomo. Estamos sempre exaustos e sem vontade de investir recursos emocionais em relacionamentos amorosos sem receber nada em troca. Eu acho que esse caso, por mais que não fale exatamente disso, me trouxe um pouco essa reflexão sobre como que a sociedade se choca muito a partir do momento que uma mulher tem uma relação sexual com alguém que não tem nada financeiramente a dar pra essa mulher. Enfim, muito triste. É, eu acho que, nossa, esse livro, assim, é fenomenal, muito bem lembrado, porque é uma leitura, assim, valiosa, porque o título é meio clickbait e aí quando você começa a ler você percebe que ela fala sobre a convivência em sociedade como um todo, não só sobre sexo, né? E sobre como que o capitalismo interfere em tudo, né? Então é muito, muito fenomenal. Uma coisa que eu queria comentar sobre esse assunto, que eu como jornalista não posso deixar de comentar. É o tanto que essa história foi explorada, espremida, é... Eu não tenho nem palavras para descrever, assim, a vergonha que eu sinto dos meus colegas de profissão, é... Por conta de que o objetivo era só repercutir nas redes sociais essa história, que mal é uma notícia, né? Porque no fim das contas o que aconteceu foi só que duas pessoas transaram e uma terceira pessoa encontrou essas duas pessoas transando e aí se jogam uma série de coisas em cima disso, sabe? Tem lugares que isso aí mal daria uma nota de rodapé num jornal e aí aqui no Brasil eles fizeram um verdadeiro estardalhaço. Eu estava vendo que esse rapaz, ele já está com perfil no Instagram, com contrato publicitário, com camisa, com a frase que ele deu, que virou meme da entrevista que ele deu para a bandeirante, sabe? É meio ridículo, assim, exagerado. Vai se candidatar, inclusive, né? Você está brincando isso aí, eu não sabia, não. É, ele vai se candidatar. Pelo amor de Deus, gente, sabe? É absurdo. E aí o que acontece, que eu acho que talvez muitas pessoas não saibam, é que a mulher dessa história está institucionalizada, né? Ela está e ninguém que sabe da versão dela, assim, ninguém que sabe o que aconteceu com ela, ninguém quer ouvir ela, só quer julgar ela, assim. A gente não sabe nada, assim, mais detalhado porque a história está correndo em segredo de justiça. Então, é um negócio absurdo e muito ridículo, né? Mas vamos sair dessa notícia bizarra, pelo amor de Deus, e vamos falar de coisa boa. Vamos fazer um pequeno giro pela América Latina, já que a Colômbia e o Equador descriminalizaram o aborto, o que é maravilhoso. Bom, no final de fevereiro, a Corte Constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto até 24 semanas de gestação. Após mais de oito horas de debate, o Supremo Tribunal tomou a histórica decisão com uma maioria simples de 5 a 4. Até então, o Código Penal da Colômbia considerava o aborto legal em três casos específicos apenas. Estupro ou incesto, malformação fetal que inviabilizasse a sua vida ou quando a continuação da gravidez constituísse um perigo à vida ou à saúde da mulher, atestado por um doutor. E aí, falando dessa conquista histórica da Colômbia, eu quero aproveitar e abrir um parênteses, porque também na Colômbia, nas últimas semanas, a gente teve uma campanha incentivando a masturbação feminina, que foi realizada pela Prefeitura de Medellín e ganhou as redes sociais. E vale a pena ser mencionada aqui. A notícia do Globo diz, para o mau humor, faça amor consigo mesmo. Recomenda a Prefeitura de Medellín em peças digitais ilustradas com a imagem de uma mulher se masturbando. A inusitada campanha sobre benefícios da prática sexual na saúde física e mental causou polêmica na Colômbia. O orgasmo libera endorfina, serotonina e ocitocina, hormônios da felicidade que podem fazer um dia ruim e inesquecível. Dedique-se a esse momento íntimo, aconselham mensagens da Secretaria de Juventude Local que circulam nas redes sociais. Você vê, né, que os colombianos estão aí à frente de tudo. Vamos ser sinceros, né? E aí também em fevereiro, voltando um pouquinho à questão do aborto, né, a Assembleia Nacional do Equador aprovou a regulamentação que permite às mulheres aborto em caso de estupro. A decisão desses legisladores, né, veio em meio a um amplo debate sobre o assunto no Equador, que tem maioria conservadora. A votação ocorreu quase um ano depois que a Corte Constitucional alterou a lei que só autorizava o aborto em casos de estupro se a mulher fosse portadora de deficiência mental. Com a nova lei, as mulheres poderão abortar gestações decorrentes de estupro em até 12 semanas de gestação. Para indígenas e as moradoras de áreas rurais, o prazo é de até 18 semanas. Quer dizer, a gente vê que, né, a gente pode pensar talvez, né, uma luzinha ali no fim do túnel. É interessante perceber com essas notícias como que aos poucos o Brasil vai ficando isolado na América Latina sobre essa questão do aborto, né? A gente não pode deixar de ter isso em perspectiva, porque territorialmente falando, a gente tá começando a ficar pra trás nesse assunto. É, eu acho que vale a pena lembrar que o aborto aqui é criminalizado, né? O que eu acho que é um termo que muita gente tem dificuldade de entender, o que significa que é crime você fazer aborto no Brasil, a não ser que a gravidez seja decorrente de estupro, tenha risco à vida da gestante ou anencefalia fetal. Só que muita gente no Brasil, infelizmente, não sabe. Existem diversos hospitais afora, que eu só conheço os do Rio de Janeiro, porque é onde eu moro, mas existem hospitais, especialmente nas capitais, hospitais da mulher, assim, mais notoriamente, né? Então, um caso de estupro no Brasil é legalizado, não é criminalizado e tudo mais. E em relação à masturbação, eu também queria comentar rapidamente que a masturbação é uma prática saudável, alivia a tensão no corpo, faz um bem inacreditável pra nossa saúde mental, assim. E aí eu queria incentivar quem estiver nos ouvindo aqui hoje pra tirar uns 40 minutinhos, assim, só 40 minutinhos na agenda pra se masturbar. Mas, bom, voltando à questão do aborto, em referência aos direitos sexuais e reprodutivos, infelizmente, não são todos os países que seguem pelo mesmo caminho, como a Pri falou. Na América Central, a Guatemala aumentou pena de prisão por aborto e proibiu o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou seja, um pouquinho de droga, um pouco de salada, né? Terrível. Com 101 votos a favor, 8 abstenções e 51 contra, o Congresso da Guatemala aprovou uma lei que aumenta as penas de prisão por aborto e proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto proíbe também que escolas ensinem teorias de gênero pra crianças e adolescentes. A lei para a proteção da vida e da família pune com até 10 anos de prisão a mulher que provocar seu aborto ou consentir que outra pessoa o provoque. Na lei atual, a pena máxima é de 5 anos. Casos que apresentam riscos de vida para a mãe são exceção. Lendo essa notícia, assim, pensando nesse conservadorismo que estava lá na América do Norte com Trump, chegou aqui na América Latina e agora parece que está ali rodeando a América Central. Eu entendo as pessoas que são contra o aborto. Se não me engano, foi a Débora Diniz, que é uma antropóloga da UNB. Eu tenho, assim, 90% de certeza. Ela que disse que nós mulheres, a gente também é contra o aborto, assim. Ninguém quer abortar. Ninguém que engravida e fala assim, que legal, vou fazer um aborto. Ninguém tem isso como uma experiência de vida da qual se fala com felicidade quem fez e nenhum plano, assim, né, no futuro. Eu gostaria de fazer isso. E é de se chocar que existem abortos quando a gente tem métodos contraceptivos tão eficazes, especialmente se eles forem usados de forma combinada, quando a gente tem tanto acesso à informação na palma das nossas mãos 24 horas por dia. Mas esse panorama, a existência de métodos, assim como o acesso à informação, ele é falso. Então a gente tem isso, assim, como, ah, porque isso existe, então não precisa. Quando, na verdade, essa miríade de métodos contraceptivos diferentes que existem, só funcionam para pessoas que têm útero. Então aí já começa todo um problema, que são pessoas que estão férteis seis dias por mês, enquanto as pessoas que têm pênis e são férteis todo santo dia do ano, só dispõem da camisinha externa. E aí, depois disso, o acesso aos métodos contraceptivos femininos não é dos mais simples, muitos deles têm efeitos colaterais complexos, é difícil de acessar quando não tem no SUS, tem que marcar a hora, enfim. Tudo isso é um problema e apoia essa ideia que a responsabilidade pela gravidez, ela é unilateral. Até porque a moda agora é os homens pedirem para não usar camisinha, né? Então o único método que eles têm, eles não querem usar, assim. A situação é bastante catastrófica. Aí a pessoa vai lá, engravida, os homens ainda pedem para ela abortar. É realmente uma situação de tirar o chão, assim. Em relação à informação, as pessoas acham que as pessoas são muito bem informadas, mas saiu hoje, hoje, saiu uma notícia da Universa falando por medo e desinformação, brasileiras não fazem aborto legal por estupro. Ou seja, é legalizado no Brasil o aborto por estupro, as pessoas não fazem por falta de informação, porque a gente não tem uma educação sexual estruturada. A gente falou muito isso no último episódio, né, Pri? Vai lá ouvir o último episódio, galera. E aí, o aborto, ele é tanto uma questão de saúde pública como uma questão legalista, né? Eu acho que tem quem diga, assim, já ouvi essa frase. Se você não quiser engravidar, é só você deixar de transar. E aí eu acho que se a gente for levar um argumento raso desses, a gente pode responder com outro muito raso, que é se você não quiser ter um problema no coração, é só você não comer carne, não coma açúcar, não coma gordura. Por que que eu tenho que pagar com os meus impostos uma estrutura no sistema de saúde para pessoas que escolheram comer coisas que fazem mal para o coração e não fazer exercício regularmente? Só que não é só isso, né? O aborto está para além disso. E é triste ainda que isso impacte uma questão legalista, no sentido de que as pessoas são presas por causa disso. Eu acho que essa é a dimensão de toda essa discussão, porque, de novo, mulheres não querem fazer aborto. A gente quer acesso a métodos contraceptivos, tudo que engloba os direitos sexuais e reprodutivos. Mas uma vez que um monte de coisa já não é acessível, dá errado, existem estupros, existem violências, existe uma quantidade inacreditável de problemas em torno disso, a gente vai penalizar essas pessoas, sabe? Tem um episódio no meu podcast chamado Aborto, onde eu chamei uma pessoa que era advogada, ela estudou isso e ela me ensinou que tem uma máquina inteira girando onde só 4% dos processos para prender essas mulheres são levados a termo. Ou seja, o Estado está lá, um monte de gente processando mulheres, tentando botá-las na cadeia para só 4 de cada 100 resultarem na apreensão da pessoa, que já é absurdo o suficiente a gente querer prender as pessoas por causa disso. Mas, enfim, tendo isso como base, está lá na lei, só 4 de cada 100 funciona de fato, o que vale dizer gera um custo adicional gigantesco para o sistema penal. E aí, enquanto toda essa maluquice está acontecendo, tem mulheres morrendo em clínicas de aborto com destino mundo afora, sabe? É a situação, assim, para mim é muito desesperadora. E ver a Guatemala nesse retrocesso frente ao resto da América Latina, assim, é entristecedor. Desculpa, Pri, falei a bela. Tranquilo. E não só essa questão da prisão pelo aborto, mas também a proibição do casamento de pessoas do mesmo sexo. É um negócio, assim, que beira o absurdo, o ridículo. Eu sempre fico pensando, assim, que não adianta nada você se dizer uma nação avançada, querer fazer e acontecer, igual, por exemplo, Rússia, que existem relatos de que lá eles têm até alguns, digamos assim, campos de concentração para pessoas LGBT, sabe? Então, complicado isso, assim. É muito complicado no sentido de que a gente vê avanços por um lado e vê retrocessos por outro. E tudo que a Cissa falou, se mesmo com esses dados você, ouvinte, fica na dúvida sobre descriminalização do aborto, se é uma causa ou não a ser apoiada, talvez a opinião da Organização Mundial de Saúde tenha um peso na sua consciência. A OMS emitiu, no último dia 8 de março, o parecer dela sobre esse assunto, afirmando que o direito ao aborto é uma parte crucial da atenção à saúde. Então, segundo notícia, né? Quase a metade dos abortos realizados no mundo são inseguros, segundo a Organização Mundial de Saúde. Essas perdas seriam quase que totalmente evitadas se os países adotassem uma regulamentação para a interrupção da gravidez, afirma a entidade. Perdas de vidas, né, gente? E no dia 8, a OMS lançou um guia atualizado e revisado, em que lista mais de 50 recomendações para que o aborto seja realizado de maneira segura e preserve a vida e a integridade de meninas e mulheres pelo mundo. A primeira medida, né, desse guia é a completa descriminalização do aborto. Quer dizer, então, é como a Cissa falou, não é como se a gente, né, ah, transei, vou fazer um aborto, ah, transei de novo, vou fazer um aborto. É óbvio que não, ninguém quer passar por isso. Se você tem acesso a uma pílula do dia seguinte, se você tem acesso a camisinha, se você tem acesso a métodos contraceptivos, é isso, o ideal. Mas aí a gente tem que levar em consideração que nós não vivemos num mundo ideal e que somos humanos e que métodos contraceptivos falham, né? É. Priya, aproveitando o que você falou da pílula do dia seguinte, poucas pessoas sabem dessa informação também. O melhor método de contracepção de emergência é o DIU. Então, o ideal seria que, se necessário, né, se uma camisinha estourasse, esqueceu de tomar pílula, o cuito interrompido deu errado, a pessoa pudesse ir para o SUS e colocar o DIU, mas as coisas não são assim, é um processo bem mais longo. Ele tem que ser colocado até três dias depois do ato e ele é especialmente mais eficaz para pessoas que são gordas, porque a pílula do dia seguinte não funciona tão bem, o que é um problema. Mas é interessante o documento da OMS, assim, porque, além de, como a Pri falou, dar esse primeiro passo, que é a descriminalização do aborto, eles falam também de todas as etapas que devem ser acompanhadas de uma implementação de ensino sexual integrado, que é o currículo próprio da Unicef com a ONU, com a OMS, entre outros. E eu fico me perguntando por que que, no lugar da gente se mobilizar contra o aborto, as pessoas não se mobilizam a favor do ensino da educação sexual compreensiva, sabe? Que já disponibilizaria todas essas informações que a gente está trazendo aqui, falaria sobre métodos contraceptivos, assim, de uma forma ampla, para a pessoa poder fazer uma escolha, porque muita gente chega até mim falando, meu Deus, existem outros métodos, além da pílula e da camisinha, e são tantos. Enfim. Ah, é, também tem isso, né? A educação sexual compreensiva, ela já comprovou diminuir o índice de aborto e aumentar a idade média para o início da vida sexual. Então, acho que realmente é um gás de energia que as pessoas têm muito grande. Com uma coisa que é de uma emergência, né? Ninguém faz um aborto porque quer. Mas aí, falando sobre métodos contraceptivos, tem uma notícia que todo ano sai, Pri, absolutamente todos os anos eu vejo a mesma notícia, que é o primeiro anticoncepcional masculino está chegando. E todo ano eu torço para que dessa vez seja verdade. Eu sento ali na minha caminha e fico, será que dessa vez vai? Meu Deus do céu, espero muito que sim, desde 2017. E esse ano não podia ser diferente. Então, vamos à notícia. Uma equipe de cientistas dos Estados Unidos disse no dia 23 de março que desenvolveu um contraceptivo oral masculino que se mostrou 99% eficaz em camundongos e não causou efeitos colaterais observáveis. Os testes em humanos devem começar até o fim deste ano e os pesquisadores estimam que a droga possa estar disponível comercialmente em até 5 anos. As descobertas serão apresentadas em breve em uma reunião da American Chemical Society e marcaram um passo fundamental para expandir as opções de controle de natalidade, assim como de responsabilidade para os homens. De acordo com os pesquisadores, quando administrado oralmente a camundongos, machos, por quatro semanas, o composto químico, denominado YCT529, reduziu drasticamente a contagem de espermatozoides. Quatro a seis semanas depois de a droga ser retirada, os camundongos puderam gerar filhotes novamente. E eu tenho essa experiência, né? Então, como eu estava falando antes, de ficar aguardando esse anticoncepcional masculino. Na Alemanha, em 2017, fizeram testes em humanos, assim, estava muito garantido e a notícia era, tipo, fizeram os testes, daqui a pouco vai estar nas farmácias e eu fiquei vibrando, muito emocionada. Só que acontece que as farmacêuticas, mesmo com todos os testes tudo certo, eles não liberam a venda do produto porque os efeitos colaterais do anticoncepcional masculino hormonal são os mesmos da pílula feminina. E aí elas entenderam, as farmacêuticas, que isso faria com que os homens não se interessassem em comprar o medicamento, já que teriam que sofrer todos esses efeitos que a gente já sofre. Só que não são eles que engravidam, né? E aí, o que é curioso sobre isso é que eles não engravidam, mas são eles que dizem, né? Se a gente pode fazer aborto ou não e tudo mais, no final das contas. Enfim, no ano passado, saiu um protótipo muito irado chamado COSO, C-O-Z-O, quem quiser pesquisar. E é um método contraceptivo que não é hormonal, que eu acho que, talvez eu boto um pouco mais de fé nele, mas ele ainda não chegou aqui. Eu acho que era uma pesquisadora canadense, se eu não me engano. E ele consiste num potinho que você coloca a água, liga, aí ele ioniza a água, você coloca o escroto, né? As bolas ali, pra ficarem de molho nessa água ionizada, que faz com que os espermas adormeçam e evite a contracepção, assim. Achei fantástico, não tem os efeitos colaterais todos, então eu espero que esse saia e chegue no SUS o quanto antes. Mas, enfim, é torcer e esperar. Ah, eu vou ser bem sincera, assim. Eu acho que a principal barreira pro anticoncepcional masculino jamais foi científica, sempre foi cultural, assim. Igual você tá falando desse protótipo, né? Que o homem literalmente, a pessoa literalmente coloca as bolas de molho, né? E aí evita a concepção, né? Assim, eu penso que se os homens engravidassem, a gente já teria pelo menos uns 40 tipos, né? De anticoncepcional masculino, assim. Essa que é a grande verdade. Quando você engravida, a pessoa que não engravida, ela não tem noção de como que muda a vida da pessoa que engravida. Então, é muito simples, muito fácil, simplesmente não se importar com isso. E o mais engraçado é que o anticoncepcional feminino tem muitos efeitos colaterais. a fórmula dele sofreu poucas alterações estruturais da década de 60 pra cá. E ele é muito tomado porque ele é muito necessário pra muitas mulheres, sabe? Então, chega a ser risível a diferença de parâmetros que tem tudo a ver com gênero, que tem tudo a ver com cultura, que tem tudo a ver com machismo. Porque, no fim das contas, é isso, né? Tem aquele... Quando a gente vai em movimentações e em passeatas feministas, tem sempre aquele grito, né? Se o Papa fosse mulher ou aborto, seria legal. E é bem por aí, né? Tipo, se a gravidez impactasse todo mundo, e inclusive está me lembrando um livro da Úrsula Legan que chama A Mão Esquerda da Escuridão. É uma outra dica de leitura pra vocês, que é um livro que ela propõe isso. Ela propõe em que um viajante sai da Terra e aí ele vai pra um outro planeta. E aí, nesse outro planeta, todos os habitantes têm tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o feminino. E aí você percebe todas as mudanças que tem na mentalidade dos habitantes por causa disso. E é um livro interessantíssimo. Pra gente pensar um pouquinho a respeito de como que a ciência, a tecnologia, também são moldadas por esses padrões, né? E falando um pouco, pode falar, Cissa. O Dispossuídos dela tem um pouco essa pegada também, não? O Dispossuídos eu não li. Mas o Malão... Olha só, que curioso. A gente leu livros diferentes da Úrsula. A mesma altura, exato. Mas faz muito sentido, porque a Úrsula, assim como nós, assim como muitas pessoas que escrevem ficção científica, sempre... A questão de gênero perpassa todas as questões da nossa vida, gente, desde que a gente nasce, né? Então, é óbvio que a literatura vai ser impactada por isso, né? Então, se essa temática tiver não só em um, mas em vários livros, não só dela, mas de outras escrituras de ficção científica, da literatura como um todo, é óbvio, né, gente? Falando um pouquinho, né, dessas medicações que têm o potencial de mudar a nossa vida e torcendo por esse anticoncepcional masculino de verdade, a Uniteid traz uma notícia boa pra gente, né? Essa Agência Global de Saúde, que é ligada à Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Fiocruz, vai iniciar no Brasil um projeto fantástico de implantação da profilaxia pré-exposição à PrEP injetável. Lendo um trechinho da notícia, considerada a mais recente inovação para prevenção do HIV, a PrEP injetável se mostrou mais eficaz que a PrEP oral diária na redução de risco de infecção pelo vírus com apenas seis injeções por ano. O projeto será coordenado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas INI Barfeu Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde. O anúncio foi feito durante o Seminário Conjunto Brasil e Unitaid, Parcerias Atuais e Perspectivas Futuras, no Auditório do Instituto de Tecnologia no dia 18 de março. E essa iniciativa vai ocorrer no Brasil e na África do Sul. No Brasil, o projeto vai ter como público-alvo os grupos mais vulneráveis à infecção pela HIV homens que fazem sexo com homens e mulheres trans de 18 a 30 anos. Vai ser usado o cabotegravir de ação prolongada que propicia oito semanas de proteção contínua contra a infecção pelo vírus por meio de uma única injeção intramuscular. Na África do Sul, o alvo vão ser adolescentes e jovens mulheres que lá são as mais infectadas em taxas desproporcionalmente altas. Na África subsaariana, seis em cada sete novos casos de infecção em adolescentes acontecem em garotas e jovens mulheres têm o dobro de índice de contaminação em relação aos homens jovens. A PrEP é um negócio absurdo, impressionante. eu já acho quando a gente olha para trás e vê como que a gente evoluiu com relação ao HIV e AIDS até hoje eu acho a PrEP o cúmulo da tecnologia e seja a imagem de uma PrEP injetável, sabe? Eu só consigo pensar em como que o ser humano se ele tem vontade se ele quer ele é capaz de qualquer coisa. É, a PrEP eu sempre falo isso na verdade, né? Quando a gente fala de AIDS eu vou fazer questão de falar isso sempre que a gente falar de AIDS e de HIV. O Brasil foi um exemplo internacional de como lidar com a epidemia de HIV eu acho isso assim de cair o queixo porque o jeito que a gente lidou com a pandemia de hoje é assim um vexame internacional. Enfim, o Brasil está na linha de frente das questões do HIV há muito tempo assim, isso é muito fantástico e foda para a gente desculpa o palavrão galera. A PrEP é a profitaxia pré-exposição então para quem não conhece os siglos tem a PEP e a PrEP a PEP ela é recomendada ser tomada por qualquer pessoa que tenha sofrido algum tipo de violência sexual por uma pessoa que ela não conheça o status tenha tido uma relação sexual com alguém que roupeu a camisinha ou qualquer ato sexual com alguém que você não saiba se tem HIV ou não você pode ir no postinho pedir a PEP e ela é uma profitaxia pós-exposição perdão a PEP ela é pós-exposição e aí ela é tomada durante 28 dias e depois para. A PrEP é uma tecnologia como a Pri está falando assim absurda porque ela é tomada pré-exposição e ela não precisa ser tomada só por pessoas que são casais que eles chamam de imunodiferente então você está se relacionando com uma pessoa que tem HIV e você sabe e aí você toma pode ser também o que é ótimo e fantástico e aí você vai tomar e aí suas chances de pegar HIV são tipo muito, 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 muito muito ínfimas de pequeno mas ela também é recomendada por pessoas que estão solteiras transando e tem medo que a camisinha estore sabe se você não quiser tomar a PrEP você pode tomar a PrEP se você escolher fazer sexo sem camisinha porque isso é possível isso é uma escolha eu adoro camisinha sou muito fã da galera usar camisinha mas tem gente que faz sem mesmo e aí o que fazer toma a PrEP enfim incrível que esse estudo esteja acontecendo no Brasil fico muito feliz mesmo e aí outra notícia boa o IBGE vai divulgar dados sobre orientação sexual da população brasileira olha que divertido eu achei essa notícia o máximo de acordo com a notícia do G1 a decisão foi tomada após o órgão ter sido acionado pela justiça pelo Ministério Público Federal o MPF questionou o fato do Centro Demográfico de 2022 não ter incluído perguntas sobre a população LGBTQIA+. gente, olha que incrível em pleno Brasil isso vou voltar a ler os dados sobre orientação sexual serão divulgados sobre orientação sexual serão divulgados dia 25 de maio quando será apresentada a Pesquisa Nacional de Saúde o levantamento foi feito em 2019 em parceria com o Ministério da Saúde e não previa a divulgação dos dados sobre orientação sexual procurado o IBGE informou que o Censo Demográfico não é a pesquisa adequada para o tema porque o levantamento permite que o morador do domicílio responda pelos demais então o que aconteceu foi isso o MPF falou vem cá IBGE cadê a orientação sexual e aí o IBGE falou no Censo Demográfico o IBGE falou que não dá para fazer essa pergunta porque o Censo ele se estrutura de tal forma que qualquer pessoa dentro de uma casa possa falar sobre as demais e aí isso poderia correr rush com um pai dizendo que o filho é hétero quando na verdade ele é gay ou bi ou pan enfim uma miríade de possibilidade e tudo bem acho que isso é muito válido mas aí eu fiquei pensando nisso e eu fui pegar o Censo Nacional de 2010 que foi o último que tivemos né e tem uma pergunta quanto ao sexo das pessoas então nele você diz quantos moradores tem e depois você tem que responder se essas pessoas são do sexo feminino ou do sexo masculino e como a Pri falou mais cedo o gênero ele perpassa a nossa vida né então ele tá nessa pesquisa já tem uma questão de gênero que não era de orientação sexual tudo bem mas já tem uma questão onde tem uma outra pessoa respondendo quando não se sabe inclusive não tá incluso lá a questão das pessoas intersexo né então não tem essa opção são duas caixinhas e aí toda essa heteronormatização que a gente tanto fala lá no podcast do Vicente são seus amigos enfim eu acho que é uma discussão eu entendo que os dados se forem incluídos no Censo não vão ser incluídos mas se fossem eles não seriam fidedignos assim pra fazer uma grande pesquisa mas eu acho que já é passos lentos e vagorosos pra gente começar a chamar de novo a importância pra esse tópico no Brasil que foi tão apagada assim no último governo no que a gente vive ainda hoje inclusive essas observações foram muito boas Cissa e lembrar das pessoas intersexo é sempre fundamental pro sexo explícito eu fiz um episódio sobre pessoas intersexo e é impressionante como que elas são invisibilizadas e como que muitas pessoas não sabem mas muitos médicos pressionam pais responsáveis de crianças intersexo pra que logo no nascimento elas passem por cirurgias né pra entre muitas aspas definição de sexo que é uma bobagem né assim e muitas dessas pessoas não tem a possibilidade de autonomia sobre o próprio corpo né então a gente precisa pensar muito nisso e eu acho que assim numa outra administração essa questão das perguntas sobre a população LGBTQIA+, teria sido repensada pelo IBGE assim eu acho que falta boa vontade né é triste que o que o IBGE só tenha pensado nisso acionado pelo Ministério Público né mas eu penso que também a gente está vivendo uma administração que mal pensa em fazer um senso decente né que dirá incluir essas pessoas né essas pessoas são invisibilizadas em tudo né também no senso né o senso não deixa de ser um reflexo da nossa sociedade então no fim das contas eu acho que talvez pensar outras metodologias pensar outras formas de fazer isso de ter esses dados seria fundamental para a gente entender a nossa sociedade né mas aí para fazer isso você já começa né tendo que ter boa vontade tendo que pensar um pouco a respeito disso que não é o que a administração atual quer mas falando pode falar você falou do seu episódio do seu podcast eu super recomendo que a galera que tem interesse pelo assunto vá ouvir é o episódio extra não é? dia da visibilidade intersexo sim eu fiz esse episódio em homenagem a um amigo que ele é uma pessoa intersexo e ele sofreu um acidente bem na época que eu estava produzindo esse episódio e ele quase morreu e foi um um crime foi um crime de ódio ele estava andando na rua né no Natal e a pessoa passou e eles estavam num grupo com mais pessoas né a pessoa passou e o atropelou e fugiu assim e até hoje ele tem que lidar com isso assim então é muito esse caso repercutiu eu lembro disso sim sim e não mas ele 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 está fazendo fisioterapia está bem mas na época foi uma coisa assim todos nós ficamos muito mexidos e foram meses de apreensão sem saber como é que ele ia ficar se ele ia sobreviver ele sobreviveu está continuando com a pesquisa dele está persistindo e eu acho que todos nós precisamos pensar que assim quando você fala população LGBT não é população LGBT são pessoas que estão próximas de nós a gente tem que pensar na sigla como algo importante representativo mas também pensar que são pessoas que têm sentimentos que vivem que têm direito de viver que têm direito de existir e falando um pouquinho dessa população a gente quer mencionar nesse episódio duas reportagens marcantes e brutais que saíram e a primeira delas da Rede Brasil Atual é a constatação de que o Brasil é o país do mundo onde mais se assassinam LGBTs e aí segundo a matéria do Brasil Atual pelo menos 300 pessoas LGBT tiveram mortes violentas em 2021 que é um crescimento de 8% em relação ao ano anterior foram 276 homicídios e 24 suicídios e aí as entidades afirmam o Brasil ainda é o país do mundo onde mais se assassinam pessoas LGBT uma morte a cada 29 horas de acordo com o levantamento 35% dos casos se concentram na região Nordeste e 33% no Nordeste e aí segundo o grupo gay da Bahia que estava à frente dessa pesquisa é a primeira vez que o Sudeste concentra tantos óbitos mais do que a soma das regiões Norte Nordeste Centro-Oeste Sul não há regularidade sociológica que explique essa em muitas das ocorrências como também por exemplo redução das mortes nos meses de primavera né e aí falando um pouquinho ainda a respeito dessa questão uma outra notícia chocante é uma reportagem da BBC Brasil que foi muito bem redigida sobre a realidade dos padres homossexuais dentro da igreja católica eu vou ler um trechinho dessa reportagem da BBC porque eu acho que os padres gays dentro da igreja católica eles são muito invisibilizados e aí a matéria diz não há uma estatística oficial sobre o número de padres católicos homossexuais no Brasil no país dentro de 27 mil padres não há nenhum que esteja atualmente exercendo sacerdócio e que tenha assumido homossexualidade em público nos Estados Unidos pouco mais de 10 já falaram publicamente sobre sua orientação sexual quer dizer aqui no Brasil esse é um assunto tão tabu que não tem ninguém assumido né as histórias dos padres gays são vividas em segredo discutidas apenas entre eles tratadas em guetos dentro das congregações sobre medo de perseguição e de caça às bruxas ou apenas em solidão mas a reportagem conversou com um padre gay no Ceará que disse que na sua ordem religiosa no Nordeste pelo menos 80% dos colegas tem essa orientação e eles também conversaram com um seminarista que disse a reportagem que em sua turma de 40 estudantes no interior de São Paulo 30 seriam homossexuais então assim é muito obviamente não existem dados oficiais sobre isso né porque a igreja católica né sem comentários mas pensa nós até já falamos sobre isso em outro episódio do jornal sexual mas gente pensa só assim o sofrimento a invisibilização né dentro de uma religião que diz que homossexualidade é pecado que quem é homossexual não tem né o mesmo tratamento e tudo mais é bem eu fiquei assim a gente sabe que o Brasil é um país muito violento né com pessoas LGBT com pessoas em geral viver aqui é um desafio para muitas pessoas né e aí você pensa um padre que é gay né eu fico pensando é um sofrimento muito grande assim estar num ambiente que é tão obviamente não acolhedor é e eu acho que essa primeira notícia né como você bem falou não é um choque assim é uma coisa que a gente sabe eu acho que ela entrou aqui hoje para a gente lembrar que mais uma vez a gente está aí no primeiro país do mundo que mais mata pessoas LGBT então muito se fala de culpa de sei lá onde não sei o que mas é aqui que mais mata pessoas LGBT assim é e pensando assim essa notícia do clero também eu fui eu não sou uma pessoa religiosa eu tive uma criação religiosa muito ruim porque eu questionava tudo a minha professora e esse ano eu tenho essa meta de ler a bíblia e aí pensando sobre isso eu fui pesquisar aquela coisa né do tipo amarás ao próximo e aí são os dois primeiros mandamentos né amarás ao senhor teu Deus de todo o coração de toda tua alma de todo teu entendimento e amarás ao teu próximo como amarás a ti mesmo e eu fiquei pensando o quanto se mata pessoas LGBTs em nome do senhor no Brasil que tem um clero tão fortemente homossexual segundo essa reportagem sabe assim a situação ela é é isso né Pri é de muito sofrimento é muito triste assim que a gente tenha tanta dificuldade de lidar com pessoas beijando na boca de outras pessoas que me parece assim irreal irreal enfim a galera LGBT como você bem falou é mais do que isso né mas no caso do Claire especificamente é bom pra terminar essa edição vamos dar um pouco de alegria tá tramitando um projeto de lei na Câmara dos Deputados que quer alterar o Código Civil pra que o prazo de crianças e adolescentes vítimas de crime contra a dignidade sexual pós-stacionários de justiça em até 20 anos então vou ler um trechinho aqui da notícia de acordo com o portal da Câmara o projeto de lei 4.186-21 estabelece também que o novo prazo só começa a contar quando a vítima completa 18 anos de idade hoje como a ação de reparação civil decorre do fato de que deve ser apurado no juízo criminal o prazo de prescrição só começa a ser contado após a respectiva sentença definitiva concluído o trânsito julgado na esfera penal o prazo de prescrição para reparação civil é de 3 anos ficando suspenso até que a vítima complete 16 anos de idade ou seja até ela fazer 19 e aí a autora do projeto a Samia Bonfim avalia que o prazo previsto atualmente em lei é incompatível com a capacidade da vítima de avaliar a gravidade dos danos sofridos aí ela diz né Samia o curto período de 3 anos pode transcorrer em descompasso com o amadurecimento psicológico e psíquico da pessoa vítima de violência vale lembrar que a gente já falou aqui que boa parte dos casos de vítima sexual menores de idade são dentro de casa né então não é só uma questão de amadurecimento psíquico que sim mas é também de amadurecimento psicológico da situação e emocional para entender e lidar com isso tudo enfim é um projeto de lei que eu espero que passe assim muito bom e a gente fica aqui na torcida é e muitas vezes também a pessoa precisa sair daquele contexto de violência que ela está né e isso às vezes não acontece com a rapidez que deveria acontecer é bom lembrar que a Samia Bonfim é do pessoal nesse ano votem em legislatores de esquerda porque são eles que vão defender as nossas causas votem em mulheres de esquerda por favor né então a gente precisa pensar o seguinte a gente tem uma câmara dos deputados e um senado que é ocupado na maior parte por homens héteros cis velhos brancos sabe a gente precisa entender que não são essas pessoas que vão nos representar nós mulheres nós pessoas de cor nós pessoas LGBT a gente não pode contar com esse tipo de legislador para nos defender isso não vai acontecer sabe assim então por favor votem em pessoas que tem pautas com as quais vocês concordam que vão defender vocês que vão defender os interesses de vocês na câmara dos deputados e no senado não adianta pensar só assim ah eu vou votar para o presidente x e aí não sabe para quem vai votar em deputado não sabe para quem vai votar em senador gente quem segura as pirocas são os os deputados são os senadores é sério assim se a gente não tiver um parlamento que segure os interesses das grandes corporações dos homofóbicos da bancada da bala da bíblia do boi a gente está na merda então pense muito bem em quem você vai votar esse ano é fundamental vale a pena lembrar tem o Eduardo Leite que ele é gay mas ele não está a favor ele está a favor dos interesses dessa galera especialmente do agrotop então vale a pena lembrar que quem são as pessoas é extremamente importante mas é também importante ler quais são as propostas tirar os pô daqui a pouco começa a campanha já começou mas daqui a pouco a gente vai começar o processo eleitoral mais fervoroso aí tira ali dez minutinhos na semana dá a lida em alguém aí daqui a pouco semana que vem lê outra vai comparando enfim é e pelo amor de Deus não vota naquele fulano que é o seu conhecido e te deu um santinho e falou que vai ser legal ele ir pra lá sabe pelo amor de Deus as pessoas votam em qualquer um e aí depois ficam reclamando nossa mas tal coisa não aconteceu mas quem é que você votou você lembra em quem você votou entendeu então assim não joga fora seus votos dá uma pesquisada simples que seja vai no Google candidato que defende x e o x é o que você quer entendeu então amor de Deus não joga fora seu voto não pensa que muitas pessoas inclusive morreram pra que você tivesse esse direito bom pessoal bom pessoal essa foi mais uma edição do jornal sexual em áudio e vídeo com as notícias de março comentadas pra vocês se você quer saber mais sobre a nossa iniciativa o instagram do projeto é arroba jornal sexual manda nas nossas dms notícias da área da sexualidade vocês achem relevantes pra gente comentar e essa edição também estará disponível no meu podcast obscenos são seus amigos é só procurar pelo podcast no seu aplicativo musical favorito o meu instagram é arroba obscenos são seus amigos e você também pode ouvir o jornal sexual no feed do podcast sexo explícito só procurar por sexo explícito podcast que você acha no nosso site sexo explícito podcast.com.br tem todas as informações e a gente também está aqui transmitindo ao vivo na twitch.tv barra sexo explícito podcast e fiquem atentos porque em breve vai estar no ar o feed exclusivo do jornal sexual em breve você vai poder assinar para ouvir exclusivamente as nossas edições fiquem atentos que em breve isso aí vai estar bombando eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje e a gente se vê daqui a um mês tchau um beijo tchau 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 tchau